Salve povo, bem-vindos ao Mundo dos Mangás e Animes, seu lugar geek de cultura japonesa, mangás e animes e tudo que a gente gosta. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um box, eu comprei os mangás aqui na Panini e vou começar uma coleção que a Panini fez reimpressão, finalmente! E agora eu vou poder começar a colecionar ele e a ler principalmente, né? Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês já se inscreverem no canal, se inscrevam no canal que é bastante importante, estamos chegando a metade do caminho de mil inscritos, então se inscrevam pra gente alcançar a meta logo, pra eu poder fazer a sorteio do My Hero Academy, tá? E também compartilha o vídeo com seus amigos, com todo mundo, para poder chegar mais pessoas, mais pessoas conheceram o canal e conhecendo o canal, vamos chegar à nossa meta até o final do ano, tá? E na descrição tem o link do TikTok, do Instagram, todas as redes sociais do canal, então siga tudo que eu sei que estou fazendo alguma promoção, tá bom? Vamos lá, eu comprei a Panini, a Panini estava fazendo uma promoção, leve 4, pague 3, então aí eu peguei alguns mangás lá, tá? E vou conversar pra vocês que eram mangás que eu estava precisando, que eu estou completando umas coleções aqui, principalmente a do Naruto, só que a da Naruto está muito difícil, mas vamos tentar, né? Eu vou abrir aqui a caixa, rapidinho, pra mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, correio, pelo amor de Deus, correio, deixa eu ver, trouxe a caixa toda trouxa, né? Viu toda trouxa ela, mas tudo bem, tá? Consegui abrir aqui, problema que não veio nenhuma prometeção, tem que abrir com cuidado aqui, vamos ver se abriu? Calma aí, deixa eu abrir aqui, tem que abrir com cuidado pra não pegar no mangá, que a Panini, a proteção da Panini, né? Uma loucura, aí ele quase pegou no mangá mesmo, ainda bem que não pegou. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o que veio, tá? Primeiro mangá que veio foi o Naruto Gold, número 57, ó, capa, aqui ó, conta a capa e a lombada. Faltam poucos volumes pra eu terminar o Naruto Gold, só que os volumes que faltam são os mais difíceis, então tá complicado pra acabar, tá? Depois, Naruto Gold, volume 56, ó, capa, a lombada e a contra capa. O próximo que veio é o Naruto, número 54, ó a capa bonita, capa, a lombada e a contra capa dele. Veio mais um do Narutinho, 66, essa capa aqui eu acho uma das capas mais bonitas, ó, do Naruto. Capa, lombada e contra capa. Nossa, é muito linda essa capa aqui, meu Deus, vamos lá, deixa aqui. Agora eu vou pegar esse daqui, ó, a coleção nova que eu vou fazer é do Ataque dos Titãs, ó. Peguei Ataque dos Titãs, volume 1, capa, a lombada e a contra capa. Eu peguei alguns volumes, eu vou ver como que tá o papel que a Polini tá fazendo, tá? Eu vou fazer questão de abrir esse daqui só pra mostrar pra vocês como que tá, tá? Porque esse daqui é a reimpressão que a Panini fez esses... faz pouco tempo, né? Então, eu vou abrir aqui pra vocês pra mostrar como que está, que eu também tô interessado pra saber, né? Qual que é a qualidade do Ataque dos Titãs da Panini, né? Ó. É, o papel off, né? Então, é um bom papel. Veio aqui um... marca a página, né? Do Ataque dos Titãs, ó. Gostei, tá aqui, tá macio, ó, pra virar, pra ler. Já vou começar a ler amanhã, né? Ataque dos Titãs, volume 1. Aí, eu peguei também Ataque dos Titãs, volume 2. Ó, capa. A lombada. E a contra capa. Aí, eu peguei também Ataque dos Titãs, volume 3, ó. Capa. Alombadinha. E a contra capa. Eu não vou abrir todos, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, aí vai ficar chato pra caramba, né? Ataque dos Titãs, volume 4. Capa. Lombada. E a capinha aqui. É a contra capa e a capa é a mesma coisa, né? Tá bom. Aí, vamos pegar mais um aqui, que vai ser o Ataque dos Titãs, volume 5, ó. Capa. A lombadinha. E a contra capa. É toda a mesma coisa, né? A capa e a contra capa. Vou tirar mais pra cá, que eu vou pegar mais uma gás de espaço aqui, né? Aí, chegou também mais um Naruto. Naruto, volume 60. Ó, a capa. Ele com as bijus. Lombada. E a contra capa. Aí, veio também. Desculpa ter remédio que eu bati aqui na câmera, tá? Veio também. Finalmente, eu vou ler. Dragon Ball Super, volume 15, ó. A capa. A capa tá linda, ó. A lombada. E a contra capa. Dragon Ball Super, volume 15. De novo, completei a coleção. Não completei não, né? Tá lançando aí, então não tá completa. E Shies Man, volume 4. Capa. A lombadinha. E a contra capa, tá? Então, no total, eu peguei 12 mangás. Ó. Vou baixar aqui a câmera pra vocês verem agora. Eu peguei 12 mangás, tá? E completando algumas coleções. E começar o ataque dos distantes que estavam interessados. O Naruto. Falta ainda alguns volumes. Só que o meu problema é que os volumes que faltam, tá difícil de encontrar. Eu encontrei alguns na Comic, que eu vou pegar essa semana. Mas o restante, agora... Começou a chegar aquela parte pra completar o Naruto, que é difícil. Porque você não acha os mangás. Aí eu vou ter que me virar, ou então esperar ver se a prenda e vai reimprimir. Principalmente do volume 60 até o 67. Que é o que tá mais difícil pra mim achar, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Isso aqui foi um box do mês de junho. De junho, ó. Do mês de... Outubro. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o like. Comentar aí embaixo o que vocês acharam, tá? Se não gostou, deixe o dislike. O importante é vocês estarem falando o que vocês acharam do vídeo, tá? Muito obrigado pra quem assistiu aqui. Valeu e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.